O condutor desta motocicleta seguia pela avenida Tancredo Neves, sentido centro, quando acabou atingindo a traseira deste veículo. Segundo a motorista do Astra, que estava tão nervosa que pediu a um agente de trânsito que dirigisse seu carro, ela reduziu a velocidade para passar em uma lombada, quando o motociclista a atingiu. Segundo a condutora do veículo, ela vinha transitando aqui na avenida Tancredo, sentido centro, e ao frear para passar um quebra-molas, o motoqueiro distraiu e veio a bater na traseira do veículo dela. Chovia muito no momento da colisão. A falta de atenção e a chuva podem ter sido os causadores do acidente. Exatamente. Com chuva e a distração, são duas misturas bem complicadas. Então, a gente pede, principalmente na chuva, que aumente a atenção ao volante ou na direção de uma moto. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao Hospital Regional de Sorriso com ferimentos leves.